E na tentativa de reivindicar melhorias de materiais e infraestrutura em todos os setores do Hospital Municipal Margarita Morales, médicos, profissionais da saúde e também a população, desenvolveram um abaixo-assinado. É disso que nós vamos falar agora. O documento, que já foi informado às autoridades políticas de postos de caudas, mas ele deve ser protocolado, eu imagino que o quanto antes, na Secretaria Municipal de Saúde. É um momento tenso que nós estamos passando e essa reivindicação chega num momento também preocupante. Não é isso, Luiz Felipe Galo? Boa noite. Este abaixo-assinado já recolheu muitas assinaturas aqui em postos de caudas e tem como principal objetivo levantar melhorias para o Hospital Margarita Morales, localizado na zona sul do município. Quando eu trabalhei pela primeira vez, tinha pelo menos um laboratório. Hoje não tem nada, nem laboratório não tem. Quando eu falo não tem nada, lá nós não temos uma sala de urgência e emergência montada, lá nós não temos uma sala de isolamento, nós não temos um pediatra que precisa de um pediatra todos os dias ali atendendo as crianças naquele local ali, porque hoje o Hospital Margarita Morales, ele está localizado numa área que abrange, se não me engano, parece que 56 mil e 700 habitantes que reside ali naquela região. Então é um número alto, é um número grande e que merece um hospital bem montado para o atendimento à população lá naquela região, na zona sul. Este abaixo-assinado surge após esta médica da rede pública, que já trabalhou por muito tempo no hospital, perceber a necessidade dessas melhorias e até mesmo pelo Hospital Margarita Morales ser uma referência à zona sul de Poços. Eu amo trabalhar lá naquele hospital, amo a população da zona sul ali, porque é uma população carente, é uma população que realmente precisa de um atendimento desde a hora da entrada até a hora que ele sai. Mas não estou aqui em nenhum momento falar que os pacientes que são atendidos, eles são mal atendidos com relação à recepção, à enfermagem, aos médicos. Não, são muito bem atendidos. Eu estou pedindo lá para o Hospital Margarita Morales melhorias, nesse termos que eu falei. Para nós temos que é o que eu estou pedindo no abaixo-assinado, o que eu estou pedindo é uma sala de emergência e urgência montada com profissional que fique ali direto na sala de urgência e emergência. Estou pedindo que uma sala de isolamento, porque você pode atender um, o colega lá atende um paciente lá com suspeita de tuberculose. Mas esse paciente precisa de ir para uma sala de isolamento até iniciar o tratamento dele. Outra coisa, um pediatra ali todos os dias, que nós não temos. O que mais? O laboratório, que voltasse a ter o laboratório ali. Ela ainda ressalta que já tentou conversar com o secretário municipal de saúde, com o vice-prefeito, também com o prefeito municipal, Sérgio Azevedo, porém não obteve nenhum retorno, frente à situação do documento de abaixo-assinado. O secretário de saúde está ciente desse abaixo-assinado, o vice-prefeito está ciente desse abaixo-assinado e o prefeito também está ciente desse abaixo-assinado. Quero deixar claro também que eu não sou candidata a nada, não sou política. Eu estou aqui somente para falar desse abaixo-assinado, para que ocorra melhorias no hospital, que hoje eu posso falar, porque eu estou trabalhando lá novamente. Ela encerra ressaltando que ainda diversos desses documentos estão espalhados pela Zona Sul de Poços e por comércios aqui da área central, reivindicando melhorias para o hospital. Toda a população da Zona Sul sabe dessa necessidade do hospital e a maioria sabe desse abaixo-assinado, porque vários comércios, vários estabelecimentos lá na Zona Sul têm esse abaixo-assinado. Alguns estabelecimentos no centro também têm, porque eles estão vendo que melhorando o hospital Margarita Morales, você vai desafogar a UPA. Você não vai depender tanto da UPA e você não vai depender tanto da Santa Casa também. Então, você só vai conseguir, você vai mandar paciente para a Santa Casa que realmente precisa de ir para a Santa Casa, porque hoje, até para nós fazermos a nossa transferência de um paciente grave do hospital Margarita Morales para a Santa Casa ou até mesmo pedir ajuda para a UPA é difícil. E aí, a gente para para pensar, né? Em prol do hospital Margarita Morales. Nós temos a resposta já. É a segunda reclamação, segunda reclamação que eu trago aqui só este ano do Margarita Morales. Hospital Margarita Morales que temos aqui que ressaltar o trabalho de todos os profissionais que lá estão. Quero abraçar aqui a Roseli, minha grande amiga Roseli, lá da Zona Sul, a doutora Dulce. Conheço a doutora Dulce já há muito tempo. Conheço a doutora Dulce já, acho que uns 20 anos, quando ela atuava também em Campestre. Sei muito bem do profissionalismo dessa médica, viu gente? Pessoa muito especial, muito focada realmente na medicina comunitária e ela tem realmente um tremendo carinho. Eu estou devendo, viu doutora Dulce, uma visita aí para vocês. Infelizmente, nesse período agora, é melhor a gente evitar nem deixar vocês que são os grandes profissionais. Eu recebi uma médica aqui há pouco tempo e ela falou assim, ah, eu não gosto de ser taxada como heróis. Mas vocês da área da saúde são heróis sim. Vocês estão desempenhando um papel de heróis também. Ainda mais com essa pouca estrutura que está sendo oferecida para vocês trabalharem na Zona Sul. Lembrando que ontem aconteceu um caso lá que está sob investigação por parte do município. Os exames já foram encaminhados à Fundação Ezequiel Dias e ontem a reclamação foi geral dos profissionais da saúde também. Vocês perceberam na fala da doutora, da médica, que foi uma das entrevistadas do plantão, de que seria importante ter uma sala separada para atender determinadas patologias, digamos assim? Determinados casos deveriam ser atendidos em salas separadas? Ora, gente, nós estamos falando da Zona Sul. A Zona Sul sozinha, ela é maior que a maioria das cidades aqui que fazem parte do entorno de Poços de Caldas. Nós estamos falando de uma região de Poços de Caldas que tem aí já próximo dos seus 60 mil habitantes. 60 mil habitantes. Se não tiver, já está quase nisso. O pessoal sempre fala que é uma outra cidade, inclusive. E a Zona Sul é uma outra cidade, realmente, de tão grande que é. E aí eu tiro o chapéu, antes de mais nada, para os profissionais que estão dando a cara, a tapa aí neste momento. E olha, em cinco anos de plantão, posso afirmar aqui para vocês, as reclamações foram pouquíssimas. Foram mais da questão estrutural. Porque o trabalho que é desenvolvido no Margarita Morales é um trabalho de se tirar o chapéu. Eu. Eu estou aprendendo